bom boa tarde gente olha que pássaro bonito que pássaro bonito deixa ver se eu consigo aumentar aqui o zoom é aí ele voou mas está naquela pedrinha olha que pássaro bonitinho engraçado que ele fica pegando os peixinhos ela que eu consigo focar olha aqui a vovô o alá ele fica catar os peixinhos peixinho da beira do do rio 21 de julho de 2018 está aí o que a natureza mostra para nós